Mamãe Eu quero me casar com Clodomira A morena que roubou meu coração Ela joga no bicho, faz o passo na rua Bebe o uísque, canta samba e namora no portão Mamãe Eu quero me casar com Clodomira A morena que roubou meu coração Ela joga no bicho, faz o passo na rua Bebe o uísque, canta samba e namora no portão A Clodomira já foi muito arreliada Hoje só tem um defeito, não aguenta a pancada É um perigo, uma mulher valente Que diz tudo de noite e dia e compromete a gente Mamãe Eu quero me casar com Clodomira A morena que roubou meu coração Ela joga no bicho, faz o passo na rua Bebe o uísque, canta samba e namora no portão Mamãe Eu quero me casar com Clodomira A morena que roubou meu coração Ela joga no bicho, faz o passo na rua Bebe o uísque, canta samba e namora no portão No carnaval Clodomira Vai fazer barulho e pode ser que me leve Também no embrulho vou fazer queixa na delegacia Pra evitar que ela clave o frevo e a mulher Música Mãe, eu quero me casar com Flodomina A morena que roubou meu coração Ela joga no fim, faz um passo na rua Bebe o uísque, cansa-tama e namora no portão Bebe o uísque, cansa-tama e namora no portão Bebe o uísque, cansa-tama e namora no portão